E tem gente que viajou e quase não voltou. Essa é a Tainara OG. Agora, você não entrou, mas tem gente aqui que não conseguiu sair. Se tu acha que esse teu dia aí tu teve muitas épocas, porque tu não conheces a minha história. Não, te prepara. Em 2019, eu fiz uma viagem pra Europa, porque até então eu não tinha viajado muito pra lá, pra conhecer os países e tal, porque eu não tinha muito amigo que viajasse. E aí eu conheci um grupo, eu nem conheci o grupo, eu conheci um do grupo, que era uma galera viajada, sabe esse povo que no Instagram já viajou, tem 30 bandeirinhas, só faltam três países pra completar o mundo todo, aí coleram esse grupo. Aí falaram assim, ó, Tain, a gente vai fazer uma viagem pro leste europeu, o roteiro é esse aqui, fui ver lá. Albânia, Montenegro e Croácia, só conheci a Croácia. Aí ele, ah, vocês topam? Então, não, claro que eu topo, meu sonho é conhecer a Albânia. É meu sonho, Montenegro, adoro, acho lindo lá. É um país de gente que já viajou pra tanto lugar, já vi o tanto que lá é pra Albânia. O que começa, minha irmã, primeiro na Europa, pela Albânia, mas que eu olhei nesse grupo lá, né, porque eu queria viajar. Nessa viagem, eu levei a minha irmã mais nova, Ludmilla, e ela, estudante, né, é muito fácil ser Ludmilla, ela foi toda patrocinada por mim, aí ela foi nessa viagem comigo. Muito fácil ser Ludmilla. Muito fácil ser Ludmilla. E quando a gente chegou lá, a gente começou pela Albânia, tudo deu certo. Aí as coisas começaram a dar errado quando a gente foi pra Montenegro. O roteiro era Albânia, Montenegro, Croácia, e da Croácia a gente ia pegar o voo pro Brasil. Chegamos em Montenegro depois de seis horas. E aí, ah, tá, vamos lá pro lugar, né, já deu a hora do check-in, a gente tinha reservado também no site uma casa bem bonita e tal. Aí na hora de ver, ih, cancelaram a reserva. E agora? A gente na rua com um monte de mala, né, todo mundo torto, esse Monte Negro. Aí, ok, vamos agir. E a gente pesquisou, pesquisou, a gente achou uma casa que ficava dentro da cidade antiga, mas isso aí também não era problema. A gente tava na Europa, né? A gente queria passear. Falei, gente, vamos passar nessa pizzaria pra gente já chegar em casa e não ter que fazer comida, né? E era uma pizzaria que não era restaurante que você sentava, não. Era lá dentro da cidade antiga, que tinha um balcão, aí você entrava na fila, pagava a pizza, pagava a pizza e ia embora. Aí, ok, eu já tava meio ligada, aí eu entrei na fila e eu senti um empurrão, né? Aí eu olhei, ok, um empurrão na Europa, outro empurrão, olhei, uma idosa, né? Uma idosa? Uma idosa, eu, porra, ela tem problema de equilíbrio, mas ok. Aí outro empurrão, aí, poxa, a velha tá me relando, o que que é com essa velha? Aí eu já... Eu adorrei de ela, poxa, a idosa, pra essa velha me relando, tá chata. Eu já puta, mas puta na Europa, né? Aí, ok, peguei minha pista, fui embora. Aí, saí por uma rua mais estreita, ela de novo tombou em mim. Aí, ok, passou, né? Superei. Aí, a Ludmilla, ela falou assim, Tai, vamos aproveitar e passar nessa loja aí de um relógio, porque ontem, eu entrei nessa loja, a mulher não tava botando fé que ia comprar o relógio, ela me atendeu super mal. Aí, eu fiquei logo revoltada. Fez a Julia Roberts. Ela bagunçou contigo, Lud, por tu vai agora com tua irmã estourada, nós vamos comprar isso aí, à vista, vamos lá, me mostra que relógio é esse. Aí, vamos... A gente entrou lá na loja. E a mulher nojenta, né? Mas aí, fiz também minha cara de nojenta. Quando eu fui abrir a mochila, ela... Ih, cadê minha doleira, Lud? Tá contigo. Ela, não, não tá comigo, não. Não, Lud, é uma brincadeira, tá contigo. Ela, não, não tá. A doleira? É, a doleira. Sabe, de turista que tu bota aqui dentro, eu tinha guardado na mochila. Aí, nessa doleira, só tinha todos os meus erros da viagem, tinha dólar, não sei porquê, turista leve dólar. Tinha o meu passaporte, o passaporte da Ludmilla, meus dois únicos cartões, e tava tudo nessa doleira. Aí, eu comecei a ficar nervosa e minha reação foi sair da loja e fiz uma volta, assim, pra procurar. Caiu em algum lugar, caiu em algum lugar, e aí, não tava achando, fiquei nervosa, voltei pra casa. Aí, depois, eu me toquei. Ah, vê a safada. Ela me roubou. Ela me roubou. Ah, minha, eu fiquei tão puta. Meu Deus do céu. Então, o que que eu vou fazer? Vamos pra Embaixada do Brasil pra tirar um novo passaporte. Aí, o que... Montenegro, era um país novo, não tinha Embaixada. Aí, eu, tá bom. Então, eu vou pra delegacia. Fui pra delegacia. Aí, lá, o delegado, ele não sabia falar muito inglês e eu também não. Só que ele só deixava eu entrar a vítima, né? A que foi lesada. Eu gostei que parecia o meio culpa dele, mas era meio dela. O delegado não falava inglês e eu também não. Meu irmão. Jogou meio que um quê no canada. Aí, entrou eu e minha irmã lá na salinha do delegado e a gente se explicando. Eu, ó, delegado, ai, o Ozistow, hein, né? Aprendi logo essa frase. Fui roubada, isso, isso, isso. Ele, tá bom, deixa eu fazer aqui. Qual é o seu nome? Eu, Tainara, só letrando. Eu falei, ó, amanhã eu tenho que ir com o grupo pra Croácia porque o meu voo pro Brasil, ele sai de lá. Então, como é que eu faço pra atravessar a fronteira? Só tem Embaixada do Brasil na Croácia. Eu já estou indo pra lá. Ele, ah, tá. Ó, aí ele pegou um papel, isso aqui. Ele pegou isso aqui. Assinou. Aí falou, ó, mostra esse boletinho aqui de ocorrência e tu passa. Eu, ô, moço, tem que o somate e tal. Aí fui me embora, dormi tranquila. De manhã nós fomos na estrada, aí o trânsito já era melhorzinho, tá todo mundo muito relaxado, dormindo. Ludmila também estava tranquila e eu me confiando nesse B.O., mas o coração assim, tututu, meu Deus, tá chegando a fronteira. Eu tenho medo dessas coisas de fronteira, de migração. Eu fico muito nervosa, muito nervosa. Aí quando chegou lá na fronteira da Croácia, ok, o passaporte do primeiro amigo passou, o segundo passou, o terceiro passou, o outro passou. Aí na hora da Ludmila, quando você vai pra Europa, mesmo o seu passaporte estando válido, se ele tiver seis vezes pra vencer ou algum período assim, você tem que tirar outro, né? Isso. Então ela tinha viajado com o que foi roubado e o anterior. Ah, lógico. E por acaso, ela só mostrou o antigo e passou. E disse que ela passou, ela deu sete, tchau, tá ligado? E entrou na Croácia. Aí fiquei lá na merda assim, sem dinheiro, sem passaporte, sem cartão. Mas e o papelzinho do delegado? E o homem falou, não, isso aqui não vale não, você não pode passar. Eu, não, moço, mas a voz stole. Ele, não, mas isso aqui não vale não, tem que ter um passaporte. Aí eu fiquei assim na mão, juro que isso é feio, mas eu parti pro Instagram, falei, moço, eu não tenho interesse de ficar no seu país. Olha, eu trabalho com isso, eu tenho criança esperança, próxima semana eu preciso voltar pro Brasil, moço. O Hope Children, eu preciso, eu preciso voltar. E eu implorando, ele, não, 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 quando eu vi, quando eu vi, meu irmão, ele pegou um papel, assim, botou pra assinar, que era um termo de que eu fui barrada lá, então eu já tô ali queimada. Aí a gente tava com um contato, Mas peraí, você entrou na Croácia? Não, fui barrada. Só que o grupo seguiu e meu amigo, como eu tava sem dinheiro. Minha irmã seguiu, né? Minha irmã seguiu, Minha irmã seguiu. Minha irmã seguiu. É muito fácil, é um dinheiro. O passaporte dela, ela foi, conheceu a Croácia, tem fotos belíssimas. E aí o meu amigo, Isaac, beijo Isaac, ficou com pena de mim, né? Que eu tava sem dinheiro e tal. Aí ele falou, eu vou contigo, não vou pra Croácia porque eu quero resolver tua situação. E lá em contato com a primeira diplomata, sei lá quem a gente tava falando, ela falou assim, ó, você não vai conseguir ir pra Croácia, então pega um voo que pelo aeroporto talvez você consiga ir lá pra Sérvia. Aí eu, tá bom. Aí a gente foi pro aeroporto, fui barrada, eu mostro, mas aqui, ó, é o BO, eu não tenho culpa não, eu preciso ir embora. Aí fui barrada. Aí a gente ligou de novo e falaram assim, olha, a gente tem um precedente da Aninha que conseguiu ir pela fronteira mesmo de ônibus na Sérvia. Você pega o ônibus... Você ia sair de Montenegro pra entrar na Sérvia aí eu ia tentar agora a Embaixada da Sérvia. A Embaixada da Sérvia. ela falou, ó, não conseguiu pelo aeroporto, vá pela estrada. Perfeito. Aí eu tô lá. Fui lá, compramos nosso bilhete do ônibus, a gente pegou, atravessou de novo, Montenegro, horas naquele ônibus. Isso tudo em um dia? Tudo em um dia. Quando eu tava chegando lá, que já tava ficando de madrugada, com oração de novo, aí certo, parou o ônibus, né? Aí entra um policial pedindo passaporte de todo mundo e tal, aí foi chegando a minha vez, né? Moço, I was stolen, não sei o que, não sei o que. Desce! Eu, não, moço, mas ligaram, não sei o que, ele desce. Desce assim, humilhadíssimo, e todo mundo do ônibus já fica assim, te olhando, né? E aí a gente tentando ligar pra... Pra moça que tinha feito acordo verbal. Que meu amigo que tava já no telefone. Eu só vi ele meio tenso, ele falou, Tainara, é bom só a gente se recolher e não ficar se movimentando tanto porque estão desconfiando. Tráfico internacional de mulher, de mulheres, porque eu tô sozinho contigo e no boletim de ocorrência tem lá falando que roubaram o passaporte teu e da Ludmilla e eles não tão tentando, não tão sabendo entender onde é que tá a Ludmilla, que tava... Meu Deus! Eu explicar isso, não prender o Zaque. I was stolen, mas o passaporte dela... Imagina, é uma história muito suspeita. Isso foi... Tentando entrar na Sérvia, aí não deixaram entrar, aí falaram assim, entra naquele ônibus, aí eu só entrei. Aí esse ônibus estava voltando para Montenegro, onde eu tinha saído. Aí quando voltou pra fronteira de Montenegro, de novo pediram o passaporte, moça, irmãos e todos, me barraram. É o moço, eu acabei de sair daí. Não deixaram você voltar? Aí falaram assim, desce. Acabou. Gente, tu é a Sérvia, tu é a Croácia. Eu fiquei bem aqui no limbo. Aí eu tava assim, 100% na merda. Eu acho que ele ficou com tanta pena que ele só olha assim, entra no ônibus. Eu só entrei. Aí eu entrei com esse meu amigo no ônibus, aí esse ônibus entrou em Montenegro, desceu em um lugar super estranho, eu olhei pro relógio duas horas, duas e pouco da manhã, da madrugada. Aí eu só sei que o meu amigo, a gente dele, tá, vamos andar um pouquinho até achar um táxi. A gente andou no escuro, né, achamos um táxi. E aí a gente falou, leva a gente pra um hotel 24 horas que a gente precisa descansar. Nesse dia eu não tinha nenhuma roupa, usava o meu amigo, escovei o dente no dedo, a lente eu guardei na água, depois eu descobri que pode perder o ônibus, então não façam isso. Você ia perder, a gente ia pedir o dinheiro, o passaporte, a dignidade, ia perder a visão. O ônibus. Você ia se virar uma pessoa andando com o Montenegro até hoje. Aos stolen. Aos stolen. Com o meu pé ó. Com o pé ó. Aí no dia seguinte a gente ficou só esperando quietinho, né, pra não causar mais. E me ligaram do Brasil. Conseguimos seu lecê-passer, você vai pegar seu lecê-passer na delegacia dessa cidade. Peguei esse lecê-passer, aí na hora que a gente foi pra fronteira de novo de Montenegro, o guardinha me barrou. Meu Deus do céu, vai embora! Aí o que que eu descobri? Montenegro é um país novo, com regras totalmente novas que eles não entendiam. Então por isso que eu era tanto, eu fui um precedente. A minha história é um precedente. Mudou as regras da Montenegro. Mudei. Aí ele me barrou de novo, velho de novo, saiu aos estolos, ele leceu para o céu, aos estolos. Ah, tá bom, eu vou liberar vocês. Enfim, a gente chegou lá no hotel. Eu de milho, eu já tava imaginando a minha vida, o meu recomeço em Montenegro que eu ia viver. Eu de milho, tinha muito, não sei o que, só aquela. Oh, Tainara, tinha calma, come teu hambúrguer e vamos aproveitar pra conhecer a Sérvia. Gente, aí essa foi a minha experiência pelo leste europeu. As fotos ficaram incríveis. Quem vê close, não vê perrengue. No dia seguinte, a gente conseguiu o passaporte. Se eu vou visitar de novo o Montenegro, não vou mais recomear, é um país lindo. Mas segura a bolsa. Recomendo? É. Temos uma segunda convidada aqui que vem de Corupá, Santa Catarina. Corupá quer dizer o quê, sabe? Lugar de muitas pedras. Todo mundo sabe isso muito bem. Bruce Mayer está aqui. Muito bom. Mas você vê, você foi o salvador da Anitta, você teve o seu salvador italiano, mas você teve um salvador ali também. Caraca, vamos lá para essa saga. A saga começa com, eu sou do interior de Santa Catarina, uma cidade muito pequena, que tem muitas cachoeiras, mais de 170 cachoeiras. E não é um lugar muito turístico, então tem a rota principal que as pessoas vão, os turistas, e a maioria dos lugares são o vizinho da vizinha que vai, aí você liga, deixa o portão aberto para eu ir e tal, não sei o quê. Levei pela primeira vez um grupo de amigos aqui do Rio para Corupá. Ah, que farra, todo mundo sempre me ouve falar, as cachoeiras, imagens lindas, vamos, estamos lá no sítio da minha tia, lá na roça, no interiorzão. Eu já vi fotos suas, né, coisa mais linda. É muito lindo. Eu falei para a Neia, minha tia, falei, Neia, eu queria muito naquela cachoeira, que é uma cachoeira linda, 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 que ninguém vai, que é uma cachoeira muito alta, e é um fiozinho de água assim, muito lindo, que dá para sentar embaixo da cachoeira, aquele verdinho, aquela coisa paradisíaca muito linda. Relaxar. Não, perfeito, relaxar, curtir, delícia. Não, viagem perfeita. Falei, Neia, me leva lá. A Neia, vou falar com o Johnny, que é vizinho dela, que é quem encontrou a cachoeira no meio do terreno para a gente ir fazer a trilha, não sei o que. Chega lá, tem que subir, sobe, 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 sobe. A gente já bebeu numa cerveja ali na caminhonete, traz. Divertido. Gostoso, férias, não sei o que, toma cerveja, o Johnny lá dirigindo, levando, uma meia hora subindo, subindo, subindo. O sol lindo, dia lindo, maravilhoso. Não sei nada como dar errado. Nada, não, estava perfeito, perfeito. Lindo demais. Aí, o negócio é, quando você chega no começo da trilha, é uma trilha que a galera lá chama de laje de pedra. Então, o chão, a trilha é por dentro da cachoeira, você anda por dentro do rio. Meia hora andando na água. É um fiozinho de água. Mas que eu ia perguntar, molha o pé só, né? Nem molha o pé direito, um fiozinho de água lindo e o chão não é várias pedras, é uma pedra única, tipo uma laje, parece concretada. Laje de pedra. Muito linda. Escorrega muito? Não escorrega. Que maravilha. Meia hora de trilha, dentro da água, dentro do rio, e no final da trilha, chega a cachoeira, é assim, a gente está andando aqui, aí aqui é a cachoeira. Então, você chega no penhasco da cachoeira. Pra ver a vistona toda. Você vê ali e tal, e aquele penhasco, tipo, do nada, acaba. Pra chegar na base da cachoeira, tem que fazer uma trilha pela primeira vez por dentro da floresta. Sai da água, faz a trilhazinha ali, chega na base pra ver aquela coisa linda. O Joni, que é esse menino, muito jovem, vizinho da minha tia, ele que descobriu essa cachoeira andando no mato, sozinho. conversa com os passarinhos, um menino muito fofinho, mas muito da roça também, muito silencioso. Enquanto a gente estava o Joni com um facão gigante na mão pra abrir o caminho se precisasse, ali quietinho, não sei o quê. De repente, o Joni fala, ele já é quieto, mas ele foi ficando um pouco mais... Alteradinho. Alguma coisa esquisita, mas eu assim, nossa, lugar é tão lindo, tem nada como dar errado. O Joni fala, vocês me esperem aqui, que eu vou dar uma olhada como está a trilha lá pra baixo, se eu preciso colocar alguma corda, alguma coisa, e aí a gente desce. A gente, delícia, vamos ficar aqui, penduramos toalha, não sei o quê. E a galera estava com você, a galera de cidade grande, assim? Todo mundo do Rio. Nossa. Quando o Joni volta, e o Joni sempre foi na frente na trilha pra mostrar o caminho e ver se estava tudo bem, não sei o quê. Quando o Joni volta dessa trilha de dentro do mato, ele fala, a gente pode ir. bem seco. A gente pode ir, é por aqui. Aí eu... Sangrando. Sangrando. Sem unha. Uma chininha aqui. Ele já não estava com nenhuma unha no pé. Aí eu... Vamos. Tá bom. Vamos lá. Vamos lá. Pega as coisas que a gente tinha pendurado, tudo bonitinho, bota não sei o quê, entra pela trilha e pela primeira vez ele manda todo mundo na frente. O Joni começou a ficar esquisito. Vai na frente. Vai indo. Se fode aí. Terceiro urso à esquerda. Tá. Fomos. O Joni entra por último, espera todo mundo assim na beira da trilha, entra não sei o quê, olhando em volta e tal, não sei o quê. Meio caçando alguma coisa, já ia estar toda gagada. Assim, bom, tá, entramos, ai que delícia, não sei o quê, já minha cervejinha tomada, feliz. E durou assim, cinco minutos a descida. Rápido, tranquilo. Todo mundo desceu, uma dificuldade ali na corda, não sei o quê. Esses cinco minutos que a gente estava fora d'água, chega, ai, a cachoeira, a gente vai ver a cachoeira, não é? Fim de água, você é maravilhosa. Ai, que lindo, vai ser delícia. Quando a gente vai chegando, vai todo mundo ficando em silêncio, parando, e entendendo o que a gente tinha acabado de viver. O fiozinho d'água da cachoeira, que linda, que dá pra entrar de baixo e ficar sentadinha, virou um tsunami. Uma água muito forte, muito barrenta, muito, não dava pra chegar perto da pedra da água, assim, muito menos perto da cachoeira. Muito, sinistro. Tinha acabado de acontecer, nos cinco minutos que a gente tinha descido, uma tromba d'água. Olha que loucura que é uma tromba d'água, olha a força que vem a água, isso é incrível, Que medo. Não, é perigosíssimo, muita gente morre de tromba d'água. Onde vocês estavam parados em cima da pedra, olhando, se desse aquilo, vocês eram jogadas. A gente tava assim, ó, no pen, tipo, perninha balançando no penhasco. Se a gente tivesse ali, você podia ter, amor, tchau. Sim. Beijo. Eu nunca tinha visto uma tromba d'água. E imagino que os meus amigos que estavam comigo, também não. Com certeza. Mas todo mundo tinha ferramenta o suficiente pra entender o que a gente ia acabar de viver. Então, uma fileirinha de pessoas assim, com tipo, e aquele, muita água. Eu passei os próximos 15 minutos agradecendo, né? Seja lá quem é que me salvou, se foi Jônia, se foi Neia, se foram as entidades daquela cidade. Aí tá, então, bom, chegamos, tá tudo bem. Não morremos, tá tudo certo, tudo bem. Quando eu acalmei um pouquinho do que eu tinha percebido que a gente acabava de viver, eu falei, putz, a volta por dentro do rio. Não dá mais. A trilha era por dentro do rio. Não dá. Eu assim, um pouquinho mais pra trás com o Jônia e com a Neia, assim, como é que vocês acham que a gente vai voltar? Não, agora a gente mora aqui, dona Bruna. Aí o Jônia responde, por onde a gente veio? Pelo meio do rio de novo. Não comentei nada com ninguém. Ninguém conversou nada sobre mais nada. Todo mundo comeu em silêncio, olhou a cachoeira em silêncio, ninguém molhou nem o pé dentro d'água. E eu acho que a gente foi entendendo, conforme a gente tava voltando, que de fato a gente ia fazer o trajeto que a gente tinha acabado de fazer. Ia ter que voltar por dentro do rio. Então a gente foi, subiu por dentro da floresta e aí a gente saía da trilha. Aqui o penhasco e aqui era a trilha que a gente tinha que ir. E a água batendo aonde agora? Ah, e é isso. A água tava no meio da canela. Com muita força. O que era assim, delicinha, era de se segurar. A gente foi tipo, a gente brincava que a gente fez um monstrinho. A gente foi de três em três, com mão, segurando, e uma perna e depois a outra. Era uma tia Neia escorregando vai todo mundo. Exato. A tia Neia foi levar o nome nó. Não. Voltamos na sobata, desce a montanha, não sei o que. Chegamos no sítio, fazer um café, comer um lanche, assentar um pouco. Quando a gente chega no sítio, o Gabi, que é um dos amigos que tava na viagem, o pé dele tá desse tamanho. Muito inchado. Aí eu falei assim, cara, não podia acontecer. O que mais que podia acontecer nesse dia? é que na trombada com o desespero, você pode ser mordido pra não tirar nosso salto, você fala, menino, me dá um minuto, deixa eu só terminar isso aqui, que é tensíssimo isso aqui. Cara, é um pânico. Eu tô triste. Ele nem viu. E o que era no pé? Não dá pra saber. Poderia ter sido uma cobra, pode ter sido uma aranha, pode ter sido um escorpião. Mas daí ele recuperou de que forma? Bom, aí a gente tava muito na roça, longe, Corupá não tem hospital. Aí é amputar mesmo. Aí minha tia tem plantado, minha tia é uma bruxa, ela tem plantado no sítio milhões de ervas e coisas, ela começa a colher várias ervas diferentes, a gente vai colocando num saquinho, macera tudo e faz um emplastro, que é, coloca em volta do pé, em faixa, ela fez uma reza, daí ela, ele vai dormir. Quando for meia-noite, ele vai acordar. Gente, vai confiar muito em Tia Neia. O cara virou uma abóbora. Vai virar uma abóbora. Tia Neia. Vamos alunçar ele amanhã. Vamos mandar uma cartinha pra Tia Neia? Jesus. Ela é a próxima ministra da saúde, essa né? Nossa, seria tudo. Um pouquinho de arnica, né? E aí? Aí todo mundo assim, tipo, bom, né? Com essa firmeza, minha filha, vamos lá. Eu falo, se ele não acordar, aí a gente vai levar ele pro... Aí ele morreu. Necrotério mesmo, né? Leva mais pro calabouço. Essa é a última tentativa. Aí tá. Gabriel dorme com o implastro no pé. Quando dá 23h55, pum, Gabriel abre o olho. Acorda. Mais vivo, melhor. Vitória. Verde Vitória. E aí a gente tira o implastro, o pé dele desinchou, ele tava muito melhor. E, enfim, nunca mais nenhuma dessas pessoas voltou pra corpar. Bom, com toda certeza. Eu fiquei muito surpreso porque ela falou, percebi que essa viagem ia dar errado no comecinho quando você falou, ninguém vai lá. Você foi num lugar onde ninguém vai lá. Onde ninguém vai lá é pra não ir. tudo o resto.